Minha vida toda Agora é só deixar rolar essa paixão descontrolada Você já é, vai ser pra sempre minha eterna namorada Gata, não é só um lance, você é tudo que eu queria Te amar, te abraçar, te conquistar a cada dia Quero teu beijo, minha flor, sonha de um sonho eu vou O que eu tô sentindo é amor, amor, amor Eu quero teu beijo, minha flor, sonha de um sonho eu vou O que eu tô sentindo é amor, amor, amor Eu quero teu beijo, minha flor, sonha de um sonho eu vou O que eu tô sentindo é amor, amor, amor Eu quero teu beijo, minha flor Sonho é meu sonho, eu vou O que eu tô sentindo é amor, amor, amor Amor Minha vida toda, esperei você chegar Minha vida toda, eu sonhava te encontrar Você chegou e iluminou, me deu todo o valor Você chegou, me fez acreditar no amor Agora é só deixar rolar essa paixão descontrolada Você já é, vai ser pra sempre minha eterna namorada Gata não é só um lance, você é tudo o que eu queria Te amar, te abraçar, te conquistar a cada dia Quero teu beijo, minha flor Sonho é meu sonho, eu vou O que eu tô sentindo é amor, amor, amor Eu quero teu beijo, minha flor Sonho é teu sonho, eu vou O que eu tô sentindo é amor, amor, amor Eu quero teu beijo, minha flor Sonho é teu sonho, eu vou O que eu tô sentindo é amor, amor, amor Eu quero teu beijo, minha flor Sonho é teu sonho, eu vou O que eu tô sentindo é amor, amor, amor O que eu tô sentindo é amor, 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 Legenda por Sônia Ruberti